Música Fala meus pandinhas gamers do youtube E hoje estamos aqui de volta para mais um vídeo Dessa vez estamos aqui para um vídeo da nossa série Zou Panda de Veidura, essa série que vocês curtem Curtem bastante né Então pessoal, é o seguinte Antes de começar assim Tudo né, do que a gente vai pro foco Eu já peço pra vocês deixar niques né E de vocês aqui nos comentários Por que? Porque tipo, eu tinha guardado alguns niques Só que eu perdi eles, sim Eu perdi os niques das skins E então eu to sem nenhum nique pra botar aqui Porque eu acabei perdendo como eu disse pra vocês Então deixa aí nos comentários Que no próximo episódio dessa série eu já boto os niques ok Ok, nossa os niques ok Você bugou um pouquinho assim né Mas ok Pessoal, eu consegui minerando essa Thunder Staff Sim, o que que ela faz? Vocês estão prontos pra ver? Então, é o seguinte Vamos lá naquela árvore Vocês estão vendo? Ela explode Ela faz uma cratera Um rombo assim no chão que é incrível Isso daqui também foram rombos feitos por elas Que eu tava testando elas quando eu acabei a mineração Tá? Quando eu acabei a mineração Eu já fui correndo testar isso Porque vocês sabem né Eu sou curioso Aí eu não resisti E testei E me apareceu isso Sim, apareceu essas coisas aqui Esses rombos Desse rai Quer testar de novo? Vamos testar de novo então Olha lá Ó Tá vendo o rombo? Eu não queria assim Tipo Estragar aqui por perto Mas como aqui não é tão usado Eu resolvi estragar Depois de qualquer coisa Eu arrumo se a gente for construir pra cá Mas vocês viram O Nive né Vocês viram o Nive Muito épico Sério Eu gostei bastante dessa arma Eu queria pedir o apoio de vocês nessa série Ok? Porque tem gente que esquece de deixar o like as vezes Entendeu? Então por favor Deixa aquele like Eu quero dar uma olhadinha também aqui Porque Esses cupinhos são bem danados Pra eles fugirem a dois toques Deixa eu ver se tá tudo aquilo tranquilo Porque essas formigas são tudo umas Umas fujona mesmo né Agora é o seguinte Algumas pessoas me deixaram nos comentários Alguns animais que eles são tipo De boa entendeu? Eles não atacam Que são Essa golden Que dá a maçã do capiranga E a maçã do... Ah não Não Você não morre Por favor Vai pra lá Isso Muito bem Eu vou spawnar aqui pessoal Porque quando a gente precisar de golden apple Ou maçã do capiranga Elas estão aqui Eu não sei o que elas comem Eu acho que não é trigo Deve ser barra de ouro E esse daqui É um peixe voador Eu acho né Então Ah não É uma abelha É uma abelhinha Vou deixar a abelhinha aqui mesmo É Bom Então a gente já spawnou Esses bichos aqui né Então vamos Essas vacas no caso Essas vacas aqui A bonitinha encantada Que vai nos dar maçã Aquela maçã top Pra gente ir comendo Nossas batalhas né Então tá Eu quero spawnar Alguns Alguns mobs né Tipo esse Que é o pia coque Sei lá Eu vou pegar alguns aleatórios E... Esse Sei lá O que que eles vão fazer Mas vamos levar pro nosso laboratório E vamos ver o que que vai dar lá Eu espero que dê tudo de boa Sim Espero né Então vamos lá Aqui no nosso laboratório A inauguração dele Que iria prestigiar esse momento Com algumas pessoas Mas infelizmente não dá Então irei prestigiar ele com vocês Meus inscritos queridos Estão prontos Então tá Eu vou spawnar esse mob aqui Dentro dessa jaula Porque eu tô com medo Ah não Essa daqui é aquela minhoquinha Ai de boa Essa minhoca Ai que bonito Não Que bonitinho Ok Depois de virmos Aqueles animais Super agressivos Que são capazes De matar uma pessoa Em um hit Vamos para Para então Fazer Spawnar eles Aqui nas grades Na verdade né Então vamos lá Spawnar tudo Esse espavãozinho Bonitinho aqui Puta Já tô vendo Que a gritaçada Vai ser louca Vamos parar Com essa gritaçada Meus amigos Vamos parar Com essa gritaçada Que tá feio demais Pode parar Ok Obrigado Então tá Vamos lá Spawnar os outros animais Dessa vez eu quero ver Qual que eu vou spawnar Terrible terror Não Esse T-Rex T-Rex Eu não sei como é que é Esse robô Também não tô afim Vou spawnar esses Esses parecem agressivos Agora né Agora É tá certo também Agora Acho que eles são agressivos Então tô afim de spawnar Alguma coisa Mais destruidora né Porque ultimamente Eu achei que aqueles bichos Iam ser destruidores Foram destruidores? Não foram Eita tem mais 3 Spawners aqui Mas ok Então vamos lá T-Rex Meu Deus O T-Rex é agressivo O T-Rex é agressivo demais Temos um T-Rex aqui Eu quero ver o que ele Nossa Esse T-Rex Está agressivo demais Acho melhor a gente correr pra lá pessoal Pra ele não acabar saindo do laboratório E fazendo cagança E fazendo besteirinha Matando todo mundo Acabando com tudo que a gente tem Então vamos lá tirar esse T-Rex Do mal daqui Corre também Corre que esse bicho vai fugir Eita Já tô ouvindo o barulho dele daqui Já tô ouvindo o barulho dele Separa T-Rex Separa Você me respeita também Ok Essas aqui são as São aqueles bichinhos lá Das formigas né Não é da formiga Da minhoca É Então aqui Ah esse é o piruzito Ele piruzito Tá aqui Eu vou lá spawnar esse espiru também lá Ó Tá sendo uma experiência legal Porque a gente tá Tendo bastante bicho Pras jaulas Que não estavam ocupadas Pessoal Eu quero um nome Pra cada bando Entendeu O bando da vaca Vai ser por exemplo Mafaldidas Não Mafalditas Por exemplo assim Entendeu Eu quero um nome Pra cada bando Porque tem muito bicho Ah por isso que tem ovo Eles estão Eles dropam ovo também né Será que as vacas Dropam ovo também Não acho meio difícil Porque vaca não põe ovo né Mas ok Agora eu quero um nome Pro bando de piru Sim Esses piru que gritam também Igual uns loucos né Esses pavão Tão tudo gritando Ô coisa bonita Ô foliagem Mas ok Eu quero um nome Pra cada bando Então me ajudem Certo Deixa eu ver algum Algum outro nome aqui Esse ghost Não sei o que isso faz E esse Deixa eu ver Attack's Creed Isso aqui parece Um escorpião Então vamos lá Ver o que esses bichos Vão fazer da vida né Bora lá Bora lá pessoal Ok Vamos lá então Né Vamos lá então Ver o que esses bichos Vão fazer da vida A gente só tem uma jaula Então tem que cuidar Porque ela tá sendo ocupada Por um dinossauro Por que tem um pavão Aqui dentro Por que tem um pavão Aqui dentro Eu tô querendo saber Entendeu Eu tô querendo saber Ah esses aqui são aqueles fantasmas Ah Entendi São nada agressíveis também Então vamos ver esse Ô Giovana do céu Que bicho é esse Não foi uma boa ideia Não foi uma boa ideia Fazer isso Gente o T-Rex sumiu Sério Só ficou escorpião Não sei de que forma Mas não foi uma boa ideia Spawnar nenhum deles Tá Nossa Caramba Ferrou muito Esse bicho é muito forte Esse escorpião é muito forte Sério Ferrou Como que a gente vai matar ele Impossibles Impossibles A gente se lascou Literalmente estamos lascados Pelo menos deixa eu fechar aquela porta ali Porque Cês sabem né Eu espero que ele soma também Porque Talvez esses bichos Se meio que Desespawnem Entendeu Depois de um certo tempo Quando você não tá perto Que é o caso do T-Rex Eu só espero que aqueles animais Que a gente botou na jaula Não Desespawnam Se eles estiverem lá ainda Eles não vão desespawnar É só dar uma olhadinha agora Eu não sei se é só os mobs Assim Mais fortes Que acabam Desespawnando É Tá tudo aqui Tá mó de boa aqui Esses caras aqui também tão Sossegados As vaquias tão de boa Então tá tudo tranquilo Deixa eu guardar essas coisas aqui No baú Essas tochas aqui Não preciso né Também Mas ok Deixa eu ver o que que tem aqui Pra gente spawnar Ah Essa Crystal Coal Essa Crystal Coal Ela é uma vaca também Só que ela é de cristalzinho Tipo de vidro Ah É bem essa Ela dropa maçã Então vamos deixar ela aqui também Na nossa coleçãozinha Deixa eu ver se tem mais algum animal Que eu acho Que é domável né Que parece ser domável Ai o Baby Dragon Nossa Esse Baby Dragon É muito top É sério Eu vou fazer uma jaula Pra ele Talvez no próximo episódio Eles dropam diamantes É sério Eles fazem cocôzinho Só que com itens Top Mas galera eu acabo o vídeo por aqui Será que esse bicho Pode parar de gritar Por um minuto Eu posso acabar Meu vídeo Por favor Ah tá Obrigado então Mas galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado A nossa jaula Já está sendo Infiltrada Por animais Novos Oh que legal A gente não tinha nenhum animal Em um episódio Estamos cheios Então é isso pessoal Até o próximo vídeo E eu fui Esmaga esse like Pra continuação da série Que é muito importante Woo